Olá, sejam todos bem-vindos ao vídeo de hoje. Pra quem ainda não me conhece, eu sou Giovana Guido, nutricionista, já fui atleta fitness no meu passado. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Estou muito feliz em anunciar que esse mês teremos vídeos todos os dias aqui. Então hoje é dia 1º de setembro de 2017, esse é o primeiro vídeo que eu escolhi pra postar, mas quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho que eu terei muitas novidades durante todos esses dias de setembro, exclusivamente pra você que me acompanha e que gosta dos conteúdos, ok? Espero que vocês aproveitem bastante e assistam todos os vídeos. Separei um tema que eu sei que vocês gostam, que são os vídeos que eu mais tenho audiência aqui no canal, que é pra falar sobre barriga. As pessoas têm muita dificuldade hoje em dia pra eliminar gordura abdominal, inchaço, retenção, inflamação, isso mesmo. Barriga grande não significa só gordura, tem muita coisa por trás, né? Gás, inflamação, retenção. Então, eu trouxe algumas dicas aqui de como vocês podem começar a lutar contra esses problemas, ok? Então pega papel e caneta, anote, dê uma olhada na sua rotina pra ver se tem alguma coisa que está errada, e hora de arrumar pra ter mais resultados. Então, primeiro hábito muito ruim. Açúcar, muito açúcar. Ah, Giovana, mas eu não uso açúcar no suco, no café, eu não como muito doce, e eu não sei porquê, né? Aí é que vocês se enganam. Muito do nosso açúcar hoje em dia não vem só na forma do açucarzinho branco e nos doces. Muitos alimentos salgados, ou até alimentos que parecem fit, diet, né? Diet não que eles têm que tirar totalmente, mas light, no caso, eles têm açúcar escondido. Como, por exemplo, xarope de glicose, xarope de frutose, até mesmo farinha branca. Farinha branca é um tipo de alimento que vai virar açúcar. Muito fácil no sangue, vai virar glicose, né? Então, qualquer tipo de farinha. Tem que tomar cuidado. Qualquer tipo de alimento muito processado, né? Então, comece a ler o rótulo dos produtos que você compra pra não correr o risco, né? De estar ingerindo muito açúcar. Hábito número dois. Consumir sobremesa todos os dias. Aí vem o açúcar também, vem farinha de novo, vem excesso de leite, né? Laticínio de forma geral. Então, muitas das nossas sobremesas são carregadas disso. E o que acontece? As pessoas têm hábito. Almoçou, jantou, ah, quero comer alguma coisinha doce. Quero comer um docinho, quero comer uma sobremesa. As próprias mães já fazem, né? Doce, bolo, pudim, que seja pra deixar em casa. E tem a sobremesa. Então, se você quer afinar a sua cintura, reduzir a inflamação e tudo mais, você precisa parar com esse hábito. Tem que, por exemplo, acabou a comida, toma um pouco de água com limão, toma um chazinho, só pra tirar aquele gosto da comida da boca e depois logo já vai escovar os dentes. Porque daí você corta, você se obriga a começar a cortar aquele hábito. Comi, ah, quero um docinho, né? Então, se você não faz alguma coisa, o hábito nunca vai mudar. Então, se a gente quer resultado diferente, tem que mudar alguma coisa em nossa rotina, tá? Então, se você tem esse hábito, comece a cortar hoje mesmo. Hábito número 3. Trocar comida de verdade por snacks ou lanchinhos que parecem saudados, que parecem fit, né? Então, hoje em dia tá uma moda dessa coisa de comida fit, né? Eu acho lindo aqueles bolinhos e brigadeiros fit, não sei o quê. Tem até, sei lá, churros fit, tem tudo, qualquer coisa fit, né? Mas eu sou daquelas que a gente tem que se apegar em comida de verdade. Eu que tive a experiência de dieta pra competição, né? Pra tirar toda a gordura do corpo, tirar a barriga, tirar a cintura. A gente não come receitinha fit perto de competição, né? Então, assim, são alimentos de verdade. Então, muitas pessoas, ao invés de comer ovos ou abacate ou frango ou castanhas ou azeite e tal, vai comer um bolinho fit, a barrinha fit, não sei o quê. Então, tome cuidado, leia os ingredientes, saiba do que foi feito aquilo. Porque às vezes fala que é fit, mas, sei lá, tem ingredientes que não vão ao encontro do que você quer, do seu objetivo, né? Então, fique mais esperto, tome cuidado. 4. Consumir muito álcool Então, eu sei que muitas pessoas seguem uma rotina certinha, né? Treinam, fazem dieta, não ficam comendo muita besteira, não ficam comendo muita coisa fit, comem a comida de verdade. Mas chega ao final de semana, adora uma bebida alcoólica, né? Às vezes deixa de comer porque tá numa balada, tá numa festa, num churrasco, está tomando um monte de álcool. O álcool, ele prejudica, sim, os seus resultados, ele atrapalha no ganho de massa, atrapalha na queima de gordura, intoxica o corpo. Então, se você quer eliminar gordura, eliminar a inflamação, você tem que reduzir esse álcool, ok? E o hábito número 5, esse eu tenho certeza que muita gente não sabia. Comer muito, uma quantidade muito grande de comida por refeição, mesmo sendo de comida saudável. Então, já veio gente me reclamar. Ai, Gi, mas eu como ovos, eu como abacate, eu como aveia, como castanha, mas não tô conseguindo emagrecer. Como um monte de ovo, como um monte de frango. Por mais que seja saudável, até mesmo legumes e verduras, se você estiver comendo muito, não é nem questão de caloria, de carboidrato, não é nem isso. É a questão de dilatar o seu estômago, né? E, em alguns casos, de ingerir mais energia do que você precisa, né? Então, é claro que caloria não é a coisa mais importante, mas quando você ultrapassa o que você precisa, mesmo sendo de alimento saudável, você corre grande risco de não emagrecer, ou até mesmo engordar, dependendo, né? Então, se você quer emagrecer, tem que reduzir a quantidade de alimento mesmo, os dos saudáveis. Então, ao invés de comer 5 ou 6 ovos, você vai comer 4, 3, dependendo, né? Às vezes vai ter que passar um pouquinho de fome, vai, por isso que você vai tentar driblar a fome com outras estratégias. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, dá uma procurada. Então, o que acontece? Muitas pessoas, ah, mas eu tô com fome, então eu vou comer um monte. Mas aquele monte vai dilatar o seu estômago, vai formar gases, vai fermentar, e aquilo vai propiciar, né? O acúmulo de mais volume abdominal. Então, foi o que eu falei. Às vezes a pessoa nem tem muita gordura, mas tá cheia de gases, tá com inflamação, tá com fermentação, porque, sei lá, comeu muita batata doce, muito ovo, muito brócolis, então tem a fermentação natural. Agora, se você comer um pouco menos, você tem menos e você reduz. Então, você vai reduzindo o tamanho do seu estômago ao passar de semanas, você vai reduzindo a inflamação, inchaço e tudo mais. E, consequentemente, vai queimar mais gordura, porque você estará comendo menos. Então, se você não lembra tudo, veja de novo esse vídeo, anote, dê uma olhada na sua rotina pra ver como as coisas estão. E dá uma olhada também aqui na descrição do vídeo, que eu deixei vários links aqui pra vocês. De e-book gratuito meu, com mais dicas ainda, pra que vocês possam fazer o download e dar uma olhada. Tem receitas e tem dicas também. Tem link de site pra comprar suplemento com desconto. Tem a solução para os seus problemas. Então, é um programa que eu criei. Eu quero ajudar todos vocês a entrar em forma, independente do seu objetivo. Se você emagrecer, aumentar a massa muscular. Veja aqui embaixo a solução dos seus problemas. E também tem link pra comprar suplementos com descontos. Se você está no Brasil, é um site que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Ok? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. Pra que você possa me acompanhar aqui todos os dias, durante esse mês de setembro, tá? E pra quem não me segue, estou nas redes sociais. Arroba Giovanna Guido no Instagram e Giovanna Guido no Facebook. Ok? Um beijo e até amanhã. Tchau!